Olá! Antes de irmos ao e-mail de hoje, eu gostaria de convidar você para o meu evento online. Este evento se chama Semana do Relacionamento e vai acontecer do dia 26 de junho até o dia 3 de julho. É um evento 100% online, 100% gratuito, ou seja, basta você ter um computador, celular ou qualquer outro dispositivo que conecte à internet para participar. Para você que está solteira, solteiro e tem problemas para se relacionar, ou até mesmo você que está se relacionando e está passando por um momento difícil, que está com dificuldades no seu relacionamento ou qualquer que seja a sua situação atualmente. Neste evento, você irá receber uma série de aulas para refletir sobre como lidar com seus problemas no relacionamento e assim alcançar a solução tão desejada. Para participar, basta se cadastrar e ficar esperto no seu e-mail. O link está aqui na descrição do vídeo. Cadastre-se agora! Te vejo no evento! Olá! Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E olha, você que não me acompanha lá no Instagram ainda, me siga lá no Instagram, porque eu coloco muitas postagens lá no Instagram, tá bom? Ó, o Instagram está aqui. Então, me segue lá. Você vai ver que eu coloco muitas postagens, muitas mensagens, sabe? Mensagens positivas, reflexões que às vezes eu faço assim e posto lá no Instagram. Então, me segue lá no Instagram, ok? E vamos então ao e-mail dela, que diz assim... Olá, André, tudo bem? Olha, minha querida, tirando o fato de que hoje eu tomei a vacina para a gripe, porque o estado de São Paulo libera a vacina para os professores, e hoje, então, eu tomei a vacina da gripe, e não tem uma junta do meu corpo que não esteja doendo. Vocês não sabem. Eu não sei como eu estou parando em pé aqui para gravar. Sabe? Outros anos não tive reação. Eu já tive reação em anos que eu tomei. Ano passado eu não tive. Esse ano eu tive. E bem hoje que eu tenho que gravar... Nossa, cada junta do meu corpo está doendo, parece que um trator passou em cima de mim. Enfim. Mas vocês não têm que escutar a minha reclamação. É que eu não quis fazer o... O protótipo social do... Tudo ótimo, minha querida. Espero que com você também. Não, hoje não está bom, não. Mas estamos aí, estamos juntos. Bom, vi um de seus vídeos em um momento em que eu estava muito mal, e como acredito que nada seja por acaso, resolvi entrar em contato. Faz alguns meses que terminei meu relacionamento, depois de oito meses de namoro. Porém, um detalhe. Era um relacionamento à distância. Relacionamentos assim, geralmente não dão certo. Em raros casos, o casal consegue se encontrar, e em casos muito raros, consegue manter aquele relacionamento. No meu caso, infelizmente, não consegui nenhum dos dois. Foi a única pessoa que consegui ficar por mais de um mês, por ter um temperamento um pouco complicado. Ora feliz, ora triste, ora com raiva, ora amorosa. Por isso, acho que até hoje ainda me lembro de muitas coisas que passamos juntos. Colocou juntos entre aspas. Havia situações em que eu sentia ele mais próximo de mim do que as próprias pessoas que estavam à minha volta. Isso fez com que, mesmo longe, eu criasse um sentimento muito forte por ele. Não terminamos por vontade própria. Tive uma perda muito grande no meio do ano passado. Minha mãe faleceu. Meus sentimentos, minha querida. E meu pai não aceitou mais o namoro, alegando que qualquer dinheiro que eu pegasse, iria querer fugir de casa para ir vê-lo. Ainda conversamos por um tempo, fiquei com algumas pessoas desde então, mas nunca consegui deixar de pensar nele. Tentamos voltar, mas além de eu não conseguir mais ter este tipo de relacionamento, ele ficou completamente diferente depois que rompemos. Olha isso, né, gente? Quer dizer, eu quero reatar uma coisa que nunca nem existiu no sentido de uma relação real. Contato, você mesma disse aqui no início do namoro, entende? Que relacionamentos à distância geralmente não dão certo. Em raros casos o casal consegue se encontrar. Em casos muito mais raros conseguem manter aquele relacionamento. E no seu caso, nenhum dos dois. Quer dizer, vocês nem se encontraram, nem mantiveram a relação e você quer resgatar, quer dizer, aquele contato inicial que você teve de forma virtual com alguém. É isso que você... Você se prendeu naquele tempo e naquela coisa que aquele cara virtual te despertou. Gente, a gente precisa parar com isso. Eu vejo como carência isso. Sabe? A gente tem um momento de carência e a gente não percebe que de maneira virtual tudo cabe. Tudo cabe num teclado. Tudo cabe numa foto. Entende? Tanto que a gente sabe tirar foto no melhor ângulo. Você seleciona fotos. Não é qualquer foto que você vai postar. Não é verdade? A gente sabe o tipo de foto que fica legal. Então, quer dizer, pô, às vezes a gente se apaixona, entre aspas, né? Também vou colocar entre aspas. A gente se apaixona por algo que na realidade depois não vai ter sustentação. Então, vamos quebrar com essas idealizações. Eu não estou dizendo que relacionamentos que começaram de forma virtual depois não podem ter vingado na realidade. Claro que sim. Porém, foi necessário que tivesse a realidade. Foi necessário que houvesse o contato. Foi necessário que houvesse o olho no olho, a pele, a troca de fluidos, né? Ai, que delícia, trocar a saliva. Entende? Boca na boca. O contato, a pele, a química, o cheiro. É necessário que isso... É necessário e fundamental que isso aconteça para que a gente possa realmente saber se a gente realmente tem afinidade. Sabe? Se realmente vai rolar. Então, às vezes, a gente se conecta numa situação que a gente nem tem consciência se isso vai ter sustentação a partir de um contato real. E aí a gente fica conectado naquela sensação que a pessoa me despertou. Então, eu volto no tempo e eu entro naquela bolha, naquela bolha virtual. E ali eu não saio. Eu me aprisiono dentro daquela bolha virtual e ali eu permaneço. Talvez é mais conveniente do que encarar a realidade? Do que encarar a vida real e concreta ali no meu dia a dia? Talvez eu tenha baixa autoestima? Eu acho que ninguém vai me querer? Então é mais fácil me esconder também atrás de um teclado? Atrás de fotos também, não é? Muito bem elaboradas? Onde, então, agora eu sou aceito? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque senão a gente entra dentro dessa bolha virtual. E hoje é assim, olha. Para entrar nessa bolha virtual, é um passinho assim, ó. Você está lá dentro. E aí aquilo te traz uma sensação tão boa, tão... Que aí você, sabe? Parece que você se vicia. E aí você não quer sair, não é? Você não quer sair do Éden. Não quero sair do Éden. Não quero, não quero. Não quero ser esposo do Éden. Aqui é o paraíso. Eu monto o meu próprio paraíso. As emoções que eu sinto. É tudo muito bacana lá. Eu não quero comer da árvore do fruto proibido. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que supostamente atribuiu-se a partir da Idade Média, que era a maçã, por uma interpretação errada do radical latino, e aí interpretou-se que era a maçã, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore do conhecimento da realidade. A realidade como ela é. Eu enxergo a realidade. Lógico que eu estou adaptando o gênero literário do Éden à nossa situação aqui. Estou dando interpretação a partir do que era o relato bíblico, mas a partir da nossa situação aqui dentro do nosso contexto específico. Então, precisamos tomar muito cuidado. Sabe? A gente não quer comer. Diferente de Eva, que pum, comeu do fruto daquela árvore, a gente não quer, porque a gente tem consciência que se a gente comer do conhecimento da realidade, então nós seremos obrigados a sair daquela bolha. E a gente não quer sair daquela bolha, então a gente prefere sempre voltar nela. Cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. O mundo virtual é muito bom, mas a gente tem que ter sempre o senso crítico. Não tirar os pezinhos da realidade, não. Apesar desses pensamentos, ele me disse que já me esqueceu e está em um novo relacionamento. Está aqui. Então, minha querida, a realidade está aí, ó. Né? A serpente está esfregando a maçã na sua cara, o fruto na sua cara, e está falando, inferno, come isso aqui, caramba. Come isso aqui, porque você precisa ser expelida desse paraíso o quanto antes. Aqui, ó. Esta é a maçã que você não quer digerir de jeito nenhum. Ele já disse que te esqueceu. Ele já disse que te esqueceu. E ele já disse que está, inclusive, num outro relacionamento. Você não consegue digerir esta maçã. Olha como a gente vira as costas para a realidade, gente. E a gente se conecta naquela bolha virtual, porque a realidade a gente não quer encarar. Fico triste ao lembrar dele e começo a imaginar como estaríamos se tivéssemos nos encontrado. Olha lá. Eu conecto e aí eu fico criando sempre as hipóteses. Por que eu vou ficar criando hipóteses? Eu vou trabalhar a partir da realidade, e não de uma realidade que não existe mais. Qual é a realidade? Eu te esqueci. Ai, André, que horror. É. Esta é a realidade que a gente tem. Então é nela que a gente tem que pisar. Às vezes a gente fica numa realidade que não existe mais, e aí fica criando as hipóteses. Se a gente tivesse encontrado, se tivesse... Não, essa realidade não existe. Pum! Exploda essa bolha de sabão. Sabe? Estoure ela. Acabou. A realidade que eu tenho é essa. Ele já se esqueceu de mim. Aí, pum, estourou a bolha de sabão, pum, a gente cai. Mas pelo menos agora tem como a gente caminhar. Do que ficar lá... A gente cai. Não vou dizer que não é ruim. A gente cai, se machuca. Mas pelo menos agora a gente tem a possibilidade de levantar, sacudir a poeira e seguir. Porque agora eu piso a realidade. Obrigada desde já pela atenção. Aguardo ansiosa. Está aqui, minha querida, a resposta ao seu e-mail. Apesar da demora, eu acredito que essa questão da realidade virtual serve para muita gente. Por isso que eu falo que o intuito do canal, quando eu leio aqui os e-mails, por mais antigos que eles sejam, serve para a gente refletir. Porque o intuito, principalmente para quem opta pela gravação gratuita, é que a gente aprenda com as histórias uns dos outros, não é? A partir dos tombos alheios, a gente pode evitar os nossos próprios tombos. Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Fico aguardando você lá.